Atlético Mineiro do Brasil São Lourenço da Argentina Jogo de mata-mata É diferente São Lourenço da Argentina São Lourenço da Argentina Campeão já da Comebol Libertadores em 2014 Sua participação número 18 Na competição Classificou com 8 pontos Atlético Mineiro do Brasil Atlético Mineiro do Brasil Campeão da Comebol Libertadores 2013 Um ano antes que São Lourenço da Almagro De la mano de Ronaldinho Gaullo Foi primeiro do grupo G Com 15 pontos Primeiro duelo já Argentina-Brasil se define em Brasil Bom, jogar contra equipes argentinas Sempre é muito difícil Sempre complicado Quando jogam fora de casa Eles sempre também Têm muita personalidade Prova disso Que classificaram Diante do Palmeiras Na última rodada No jogo É um jogo bastante complicado Sabemos que não vem num bom momento Mas jogo de mata-mata É diferente Não pode subestimar Não pode duvidar Da capacidade mental Que os argentinos têm Que eles são muito fortes mentalmente Então toda atenção Todo respeito E todo estudo necessário Para que a gente possa Fazer um grande duelo E avançar na competição Que tende agora A funilar E a cada vez mais Ser ainda mais difícil Para chegar A glória eterna A glória e a cada vez 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 Para no meio Vai Para no meio Parou Duas 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 Preparou Vai Vai Levanta Levanta A glória e a cada vez A glória e a cada vez Temos Sempre Tentar corresponder ao turno Sempre Tentar corresponder ao turno A glória e a cada vez 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 Ela E a cada vez A glória e a cada vez Alguna A CIDADE NO BRASIL 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 o silêncio aí, por favor. Obrigado. Tem mais vídeo aqui, não sai desse vídeo, não.